Música Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos agora o nosso momento da Ave Maria, o momento em que nos dirigimos a Maria e a Jesus, confiando em suas presenças, sempre junto a todos nós. O que nós queremos neste momento é nos sentirmos acolhidos. Ninguém melhor do que a mãe para nos acolher sobre o seu manto de amor neste momento. Este é o canal Orações de Fé. Eu sou seu amigo Paulo. O nosso trabalho é convidar você à oração. Com certeza você conhece outros canais católicos que são muito bons, com certeza. Mas a nossa missão aqui é sempre te convidar à oração. Por isso, nosso trabalho é voltado para momentos de oração. Então, aqui no canal Orações de Fé, nós temos dezenas de orações e todas têm o objetivo de serem instrumentos úteis na sua fé. Então, eu te convido a visitar depois a página principal do nosso canal e ver as sessões que nós temos com diversas orações. Tenho certeza que ao menos uma que você goste, você vai encontrar e ela vai tocar teu coração e ela vai te ajudar a se aproximar cada vez mais de Deus. Nós estamos na contagem regressiva para o aniversário de Nossa Senhora, dia 8 de setembro e o lançamento em todas as plataformas do CD Orações de Fé à Nossa Senhora. Dia 8 estará no ar e você pode ouvir. Ele é um presente para todos que amam Nossa Senhora. Serão 23 orações, somente com orações à Nossa Senhora. Tá bom? Próximo domingo, dia do aniversário de Nossa Senhora, dia 8 de setembro, lançamento do CD Orações de Fé à Nossa Senhora. E agora a nossa afirmação positiva de fé para esta quinta-feira, que eu te convido a repetir comigo e a gravar no seu coração, será esta. Vem, minha mãe, eu preciso da Senhora na minha vida. Vem, minha mãe, eu preciso da Senhora na minha vida. Agora momento para mais uma das mensagens que recebemos em nosso canal, através do nosso WhatsApp. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo, a toda a equipe. Boa noite aos ouvintes do grupo Orações de Fé. Venho aqui dar meu testemunho de agradecimento à Nossa Senhora, que Nossa Senhora tem operado na minha vida e na vida de meus filhos, para agradecer a Nossa Senhora de tanto que eu pedi, que eu supliquei a Nossa Senhora para abrir as portas de emprego para meu filho, todos os dias, todos os dias implorando a ela que levasse aos pés da cruz do teu filho Jesus Cristo. e ela levou o meu pedido, o meu clamor. Já vai fazer um mês que meu filho está empregado na mesma empresa que ele trabalhava avulso para ganhar o dinheirinho dele, para estar me ajudando. Eu agradeço muito a Nossa Senhora e agradeço a vocês todos no programa Orações de Fé. Uma boa noite a todos. Dia 5 de agosto é dia de São Lourenço Justiniano, santo nascido na Itália no ano de 1380. Sobre a Eucaristia, São Lourenço Justiniano dizia Nenhum sacrifício é maior, mais agradável à Divina Majestade, que o sacrifício da Missa, onde as chagas de nosso Divino Salvador, sua flagelação e todos os suplícios que sofreu por nós, são de novo oferecidos a seu Pai. E este, vendo de novo imolar-se, aquele que enviou ao mundo, concede o perdão aos pecadores. Socorro aos fracos, a vida eterna aos justos. Dia também hoje de Santa Teresa de Calcutá. A Madre Teresa, santa nascida em 1910 na Albânia, ainda bem jovem, ela ingressou na casa mãe das irmãs de Nossa Senhora do Loreto, situada na Irlanda. Seu objetivo era de se dedicar ao trabalho missionário e, sendo assim, ela foi enviada para Calcutá por seus superiores. Dedicou toda a sua vida aos mais pobres. Ela fundou as Missionárias da Caridade. E nós, aqui neste momento, fazendo a nossa oração, colocando o nosso coração, pedimos que os dois santos deste dia se unam a todos nós em oração, neste momento intercedendo por nossos pedidos e intenções. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. São Lourenço Justiniano, rogai por nós. Agora nosso momento de gratidão. Cultivar um coração agradecido é essencial para a nossa vida. A gratidão a Deus, mais do que qualquer coisa, fortalece a nossa própria fé. Agradecemos a Deus pelo dia de hoje, por me levantar, por poder ter alimento, pelo trabalho, pelo descanso, pelas pessoas que eu pude conviver e pelas pessoas que o livramento divino fez se afastarem de mim. Obrigado, meu Pai, pelos momentos que passei neste dia que me foi dado como um presente único, especial, que não se repete, que eu possa ter feito bom proveito dele para me preparar para os próximos que ainda virão. Nós agora colocamos nos comentários do vídeo as nossas intenções, o trazemos em nosso coração e apresentamos agora a Nossa Senhora. Pedimos pela saúde, o fortalecimento de nossa saúde contra toda praga e toda peste, contra as pandemias e enfermidades que assolam a humanidade. Que nossa vida continue, siga em frente. Com saúde nós podemos, sem saúde tudo fica muito difícil. Eu falei recentemente aqui, nós achamos que temos muitos problemas, mas quando ficamos doente, quando nos falta saúde, aí nós vemos que temos apenas um problema, pois a saúde, ela acaba centralizando toda a nossa atenção, ela nos impede de fazer outras coisas. O problema de saúde é o problema. Então, nós pedimos a Nossa Senhora que fortaleça a nossa saúde. Pedimos também pelas famílias, que no meu lar cessem as brigas, as desavenças, a falta de paciência, que cesse a escassez, que haja fatura na mesa da minha casa, da minha família, do meu lar, e que o Espírito Santo de Deus faça morada no meio de nós. Agora é o nosso momento, o momento em que eu, você e pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, cada uma vai conversar diretamente com Nossa Senhora. e que o Espírito Santo de Deus faça morada no meio de nós. E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, Nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus, que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedides ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela, o oceano será menor. Esta frase é de Santa Madre Teresa de Calcutá, a santa deste dia de hoje, e com especial alegria no coração, nós agradecemos a você por sua companhia, neste momento especial, o momento da Ave Maria de hoje. Eu quero deixar um convite amanhã, pela manhã, a partir das seis da manhã, eu vou estar aqui ao vivo no canal Orações de Fé, para fazermos juntos a oração da manhã, para começar um novo dia, onde você poderá colocar as suas intenções, e nós vamos pedir a Deus, juntos, por mais um dia. Então eu quero te convidar, a você, se você acordar cedo, a estar conosco, ou então, assistir conosco no horário que for mais conveniente para você. Gente, isso é muito importante. eu falar para você isso. Assista sempre, no horário que for mais conveniente para você. Não tem nenhum problema. Deus está conosco o dia inteiro. 24 horas, está bom? Então, naquele momento, em que você puder, faça conosco. Mas, se você tem o hábito, tem o costume de acordar cedo, eu quero te convidar, então, amanhã de manhã, a fazer conosco, a oração da manhã. Uma oração que eu tenho certeza que vai ser muito especial para começar o nosso dia. Vamos deixar para você a oração especial de hoje, dia de Santa Tereza de Calcutá. Oração especial de Santa Tereza de Calcutá. Uma boa noite, fica na paz, e até amanhã. A oração especial de Santa Tereza de Calcutá. Legenda Adriana Zanotto